Oi fofinhas, tudo bom? Mais um vídeo com Dona Luísa aqui Olá! Esse papo de amigas, essa coisa que eu sei que vocês adoram Vamos dar palpite na vida de vocês Já dá bastante like agora no começo desse vídeo Se você gosta desse quadro Dá sugestão pra gente nos comentários também Do que vocês gostariam que a gente fizesse diferente É, pra dar uma inovada, quem sabe Mas vamos lá ler os problemas amorosos de vocês Que é sempre amoroso Isso! Tô perdendo o desejo no meu boy Peço pra ele emagrecer e ele não liga Acha que devo conversar com ele? Eu acho isso meio tenso Porque assim, eu acho que se a pessoa tá satisfeita com o corpo dela É meio tenso você chegar e falar e emagrece, entendeu? Só que ao mesmo tempo ele tem que saber Que pode ser que você não se interesse mais também É que assim, se coloca no lugar, né amiga? Imagina você chegar e falar O seu boy chegar pra você e falar assim Ô fulana, amor, você tá gordinha Eu não tô sentindo mais presão em você Que você tá gordinha Mas ao mesmo tempo, eu entendo ela O que acontece, amiga? Acontece, mas eu acho que tem jeito Tem jeito, não tem forma aí Vamos começar a fazer um projeto Eu também, eu tô me sentindo meio mal com o meu corpo Vamos fazer um projeto A gente vai na academia juntos Final de semana a gente vai no parque Mas se a pessoa não gosta de academia Aí já é, não tem o que fazer Porque às vezes assim, tipo assim Se ele tiver satisfeito com o corpo dele E ela não tiver satisfeito Vai ter que largar Começou Primeiro a largar Primeiro a largar Mas é Porque assim, tipo Eu acho muito interessante você chegar e falar pra pessoa Às vezes a pessoa não quer emagrecer Ela quer ser assim Amiga, mas você acha que... Não sei Porque pra mim vai muito além disso Então você não pode chegar pra mim e falar assim Ah, Luísa Tipo assim, vamos supor Eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, tá gente? Mas eu tenho uma perna bem fina E eu não tenho bunda E aí, só que eu não ligo pra isso Eu meio que cago Se um cara chegasse pra mim E quisesse que eu tivesse uma perna maior Engrossasse E que tivesse um corpo mais assim Malhadinho Eu não ia bunda Mas ele era... Ele engordou Ele era magro e engordou Mas o negócio é que eu acho que, gente Relacionamento vai muito além disso Vai, eu também acho Você é muito além O cara, o jeito dele que importa Às vezes ele tá satisfeito com o corpo dele E ele não vai mudar É que o negócio do tesão é química também, eu acho Então, eu acho que vai... O tesão também vai muito além de você É, eu também acho De você achar que a pessoa tá gordinha ou não Eu também acho É tipo... Meu, pelo menos eu Nossa, a pessoa começa a falar uma coisa inteligente pra mim É, eu já fico assim Mas aí tem gente que é mais... Físico, né? Ah, eu acho que sei lá Começando, ó Muito bem esses conselhos É difícil isso É uma situação difícil, miga Ah, eu acho que tipo assim Não tem como você chegar pra ele e falar Ah, eu não tô com tesão porque você tá gordo Não tem como Não tem como você fazer isso Você vai ser uma escrota, na minha opinião Pô Eu acho que é assim Você tem que tentar fazer isso Que a Bianca falou então Ah, vamos fazer um projeto juntos A gente quer ir projeto verão A gente deve casar o malhado Não sei o que É o máximo que vai dar pra você fazer E se ele não quiser Ou você vai ter que procurar outro boy Que você sinta atração Ou você vai ter que... Não tem o que fazer Ou aí você vai ter que se tornar Se vai com ele e falar Ah, é Você não acha que você tem que emagrecer um pouquinho? Se ele falar Não, não acho Aí você também, ó Não tem nada a ver com isso O corpo é dele Namoro há seis anos Amo meu namorado Mas sinto atração por outros homens Devo contar pra ele? Óbvio que não Oi amor, tudo bem? Eu te amo Porém sinto atração por outros homens Quero ver as outras bocas Sabe por quê? Eu acho que assim Você tá namorando Mas você não tá morta Gente Óbvio que você vai ver um cara E falar Nossa senhora Queria Porém namoro Não posso Você acha que seu namorado Olha pra umas meninas bonitas Umas paniquete da vida Com um bundão gigante E fala Não sinto atração Óbvio que isso é normal É porque a gente foi ensinada Que tipo assim Muito aquele negócio da Disney mesmo Que você é meu Você vai lá e encontra a pessoa E aí você não tem vontade De pegar mais ninguém Pro resto da sua vida Gente Mentira Mentira É verdade Não conta amiga Se você ama ele Tá com ele Fica tudo certo Não trai ele É que você tem que ver Se essa atração Tá passando de um certo limite Se você só sente a atração E depois fala Bonito O gato pegaria Tchau Mas olha pra uma hora E você fala Nossa isso sim que eu quero Ou se você tá sentindo vontade De ficar com outras pessoas Que é uma coisa Que tá tipo Te corroendo Aí às vezes é legal falar Porque às vezes Ele também sente isso E aí você abre o relacionamento Que é uma coisa que eu não faria Mas tô te dando essa dica aí Ou termina Namora há 3 anos e 9 meses Sempre transamos muito Mas de um tempo pra cá Ele gosta de ver uns pornôs Junto comigo Devo ficar incomodada? Tem algo estranho? Não tem nada estranho Eu acho Se você tá incomodada Não precisa esse negócio Devo ficar incomodada Pode ser que ela se incomode Tem gente que se incomoda Tem certo e errado Mas eu acho que ele Não, eu acho que ele Às vezes tá até querendo Apimentar a relação Aventar a relação É normal gente É uma coisa que essas meninas Que mandam mensagem E falam Ai meu boy se masturba Vendo revista Dá licença né amiga É óbvio Revista acho que hoje em dia Não existe mais Mas aí já tá dizendo a minha idade né Se masturba vendo playboy É Playboy grudada Ai que gole Meu namorado não gosta De participar da festa Da minha família Diz ter vergonha Acho que eu converso com ele Ou não É algo que me incomoda Óbvio que conversa Pô você tá namorando Você namora a família também É eu acho Ele tem que fazer um esforço Gente é que eu sou uma pessoa Que eu faço muita questão de família Eu sou muito familiar também Eu também Então eu faço muita questão Da família do meu namorado Tipo vira minha família Assim amo de paixão Todo mundo E eu quero que isso seja recíproco Então eu quero que participe Eu quero que converse com todo mundo Eu quero que vá em festa É que assim Às vezes a família dela é escrota Porque eu já namorei Sério eu já tive um namorado amiga Que era pra mim Não mas ele fala Ela fala É que ele tem vergonha Tem vergonha É não é o caso Vergonha não é desculpa não Vergonha não é desculpa Tem que ser uma desculpa muito boa É Sabe Ou alguma treta muito grande Que eles tiveram com a família Pra não ter que participar desses eventos Caso contrário Tem que participar mesmo que não goste Também acho Tem que ir Porque Ah sei lá Eu tô muito confusa Mas é Eu esqueci que eu ia falar Sabia que não Ela tá que você não chega a nenhuma conclusão Mas o que eu ia falar é Tem que conversar Tem que conversar Você tem que falar com ele Ou é minha família Eu faço questão E outra Vergonha É uma coisa que você sente As primeiras vezes É Depois passa Se você nunca conviver com a família da pessoa Você sempre vai sentir vergonha Sempre vai sentir vergonha Tá errado isso aí Quantos anos ele tem Que ficar se sentindo vergonha É Ele tem 13 anos Pode ser Já perde a vergonha logo Fiz homenagem com um casal E agora eles querem mais Só que eu tenho medo De eu ou eles Se apegar Ah então se você tá com medo É porque você já tá querendo se apegar É Porque eles não vão se apegar Eu acho Um casal vai se apegar Fazer homenagem Eles são um casal Um dos dois pode se apegar Ah ele vai dar merda Eu acho que esse é o problema Do homenagem Por isso que eu nunca fiz Porque eu acho meio perigoso Gente sério Meu vai que você tá fazendo homenagem E aí você transa com a pessoa E é muito melhor do que com a namorada E aí a pessoa sabe É Acho que é melhor separar por ele Eu também acho Acho que homenagem tem que ser uma coisa esporádica Assim Não uma coisa que tem que ficar fazendo sempre Com o mesmo casal Procura outro casal amiga O cara tava me tratando super bem Até transarmos Transamos e ele sumiu Tô chateada Porque curtia muito ele E a química que tínhamos Queria continuar com o lance Mas não quero procurar ele Eu odeio isso E eu tenho medo sabia Porque isso é um medo que eu tenho agora Nessa vida minha Nessa nova vida solteira Bandida É É de transar E o cara Mas eu acho que quem O cara que faz é meio escroto Porque ou eu acho que você tem que deixar claro Desde o começo Que é isso que você quer Ou você Ele tá meio escroto Não tem a questão Ah eu acho que miga Se ele não te procurou ainda Se ele transou com você E sumiu Não vale a pena você ficar procurando ele Entendeu Ele deixa claro o que ele quer Não eu acho que assim Você pode mandar uma mensagem Eu acho que você pode mandar Tipo assim miga Porque não é obrigação Às vezes ele também tá esperando ela mandar Mas é uma entendeu E aí você vê que a pessoa tá meio É Meio cagando Aí você não manda nunca mais Pode ser Eu mandaria uma mensagem Assim entendeu Tipo Ah se chamando pra sair Normal Assim ah vamos sair e tal Se ele já vê que ele tá dando desculpa Vê que aí você já abandona Namoro há dois anos E meu boy continua casado Ele não é seu boy Já começa por aí Ah não Ah ele não divorciou no papel Ah tá A desculpa é a pensão A desculpa é o dinheiro Pensão Devo fugir? Deve Porque ele é um escroto Se ele não quer pagar pensão Já começa por aí Ele não quer divorciar pra pagar pensão É isso que eu entendi Caralho O que que ele vai Não Não Foi isso que eu entendi Se for isso miga Meu O cara deve estar sendo a maior indício Que ele é um baca Um cuzão Baca Entendeu Não Eu acho que você deve vazar Gente porque uma coisa Deixa eu explicar uma coisa pro seu boy Se ele é um cara desempregado Que não ganha dinheiro Nenhum juiz vai estabelecer Que ele pague uma pensão Se ele não ganha dinheiro Exato Tá O juiz vai estabelecer sempre uma pensão De acordo com o que ele ganha De acordo com a possibilidade dele pagar a pensão O juiz não vai catar e falar Ah você vai pagar 30 mil reais E o cara ganha um salário mínimo Óbvio Então isso aí é a desculpa esfarrapada dele Tá E isso já te dá indícios De que se um dia vocês ficarem juntos Ele vai fazer a mesma coisa com você Exatamente Nossa eu acho O homem que não quer pagar a pensão pro filho Não Não cara É ridículo isso Não tem essa desculpa de dinheiro Ah tem dinheiro pra fazer tudo Mas não tem dinheiro pra pagar a pensão pro filho É Engraçado né Estou noiva E eu e meu noivo nunca transamos Vocês acham que eu devo casar Antes de saber se o negócio é bom ou não Não Eu Luísa Não casaria jamais Sem transar capeta de mim Jamais Não Mas é porque É religião É religião Provavelmente deve ser religião É religião Mas eu acho assim Que se a sua religião fosse tão importante pra você Se isso tivesse em primeiro plano Você não tava se questionando nisso Eu não estaria se questionando Eu também acho Então talvez é bom você repensar Porque também Cada um tem suas crenças Óbvio gente Mas eu Fazendo as minhas crenças Isso não é pecado Eu também acho que não Então Mas se isso pra você for um pecado Então segue as suas crenças Sabe Só que Saiu Que você vai estar correndo um risco De casar com um boy Nossa Que decisíssimo É gente Porque gente Eu acho muito importante Sexo pra um casal A química Entendeu É porque Não é só isso Não Não é só isso Mas isso é importante Ai vai menina Que hora que você vê É Não Você vai querer correr esse risco Neiva Do céu Neiva Do céu Aí eu acho que ele tem que colocar no papel Assim ó O que equivale mais pra você Se é a sua crença Ou se essa é a vontade sua Porque você perguntou isso pra duas pessoas Que não tem a mesma crença que a sua Então é difícil Porque eu não gosto de me meter assim De dar um conselho De religião Porque cada um tem a sua Cada um tem a sua Eu acho que assim Se for uma vontade sua Eu acho que você tem que transar Se for uma vontade dele Porque às vezes ele tá querendo transar Aí não Você tem que fazer o que você quer Entendeu É isso que eu acho Porque os dois querem né Os dois É Não pode forçar nada É Então Ela também não pode forçar ele Se ele for um cara religioso Ele não quer transar Pode E também ela não pode E às vezes ele é um cara que quer transar No caso do casamento E ela vai ter que procurar outro É Meu ex era hétero E me traiu com um homem Então ele não era hétero Eu não era hétero Hoje ele se diz bi Agora voltamos a conversar E ele perguntou o número do meu dedo Eles vão casar? Ainda há uma esperança? Ele quer te pedir em casamento? É Não Só pode ser Amiga eu acho que a gente se ele é bi Não tem problema nenhum Não tem um monte de pessoas Eu acho que se isso não é um problema Pra você Então vai fundo Tem gente Só que o problema não é Ele ser bi ou não Que a gente tá O problema é ele te traiu Exato É a gente aqui mora Não é um problema O problema é que ele te traiu Né É O problema é que ele te traiu Com homem, mulher, cachorro, cadáver Não dá pra falar Cachorro, cadáver Seria um pouco pior É Com certeza Mas assim, ele te traiu Dois e etc Outra coisa é um relacionamento Morar com outra pessoa Porque provavelmente vocês tem plano de viver Juntos Juntos o resto da vida Então eu acho que talvez Seja um período de adaptação Aqui você não falou Há quanto tempo você mora junto Pode ser que no... Pode ser não No começo é muito difícil Não, pode ser que ela foi morar junto e você se arrependeu E quer picar a mula Ou pode ser Pode ser Que realmente seja um problema do relacionamento É Eu acho que tem pessoas que realmente sentem a necessidade de ter um espaço só delas Por exemplo, eu sou muito assim Eu produzo melhor Eu sou um espaço É Tem pessoas que tem essa necessidade de precisar do seu espaço É Igual eu, eu acho que eu não daria certo É morando com uma pessoa Um namorado, um marido, etc Que trabalhasse em casa Daria Os dois, 24 horas por dia juntos Eu já percebi que eu preciso do meu espaço Do meu tempo Gravar minhas coisas Arrumar a casa, não sei o que lá Fazer minhas coisas sozinhas Então eu acho que por isso que eu dou certo com o Marcelo, por exemplo Ele trabalha fora Ele trabalha fora o dia inteiro Então isso não me preocupa Mas eu não sei há quanto tempo vocês estão juntos Talvez se for o começo É melhor você esperar um pouco Porque você vai se adaptar Agora você já tem algum tempo Que vocês estão morando juntos Você está se sentindo mal Você está sentindo que você precisa do seu espaço Talvez Desde que conheço o boy Ele fala que nunca tem dinheiro E quem paga sempre sou eu Como lidar? Ah, pô Aí veio sacanagem É Tem que falar pra eles Não, vai que depende Não, depende Às vezes ele realmente não tem dinheiro Exato É, assim Se ele realmente não tem dinheiro Eu não tenho o que fazer É, amiga Porque o dia que ele ganhar dinheiro Ele vai lá e vai pagar pra você Às vezes o menino realmente não tem grana Não tem, é Você tem mais que ele Eu sou a favor da justiça Eu sou muito assim Eu também sou muito assim Eu acho que quando Do casal Quem está com mais grana Pode pagar mais coisas Não tem problema É, porque se você tem dinheiro Ele não De duas a uma Ou você opta por seguir o padrão Que ele pode te proporcionar De ficar Às vezes Que no caso Vai ficar em casa Não sair Ou se você faz questão de sair Vocês querem ir em lugares legais e tal E você sabe que ele realmente não tem condição É você pagar Agora outra coisa É se ele fala que não tem dinheiro E vive aparecendo comprando coisa Ah não Ele vai ir com os amigos Aí não Aí é sacanagem Porque eu já vi essa situação É sacanagem Já vi essa situação acontecendo Ela é sempre Não, não tem o dinheiro com a namorada E com os amigos tem dinheiro Bibis, como faz quando a sogra quer ser boazinha Mas a gente fica com o pé atrás Não confia direito Mas por que você não confia Ah, porque é importado Abraça essa oportunidade Da sogra boazinha, hein É difícil ter sogra boazinha Nossa, se ela tá sendo boazinha com você Legal com você Você tem que ser boazinha Legal com ela também Eu acho Até ela te provar o contrário É, tipo assim Eu sou assim Eu confio na pessoa Até ela fazer eu desconfiar Exato Não, às vezes é realmente muito legal A minha sogra é legal Tem sogras legais Poucas, mas tem Eu nunca, já falei isso várias vezes Eu nunca tive problema com sogra Eu sempre tive problema com sogra Então, por isso que são bons conselhos Entendeu? É Porque a Bianca, a gente teve Experiências diferentes Experiências totalmente diferentes Então, menina, sério Se ela tá sendo boazinha Seja boazinha com ela Porque vai que ela resolve Não, porque também Aí se você não for boazinha com ela Ela não tem obrigação De ser boazinha com você também Dá uma coisa que você cruzou, né? Gente, é isso então Então a gente vai almoçar Porque a Luísa tá comendo esse negócio Tá entrando no meu nariz E minha barriga tá fazendo barulho É isso Espero que vocês tenham gostado Segue a gente no Instagram Vou deixar aqui na tela Pra vocês mandarem mais perguntinhas por lá E dêem sugestões aqui nos comentários De se a gente pode abordar algum tema específico Porque a gente pode abordar um tema também É, porque daqui a pouco, gente As perguntas ficam se recitindo Ele já gravou muito A gente gravou o ano inteiro já Exato É sempre a mesma coisa Então mandem temas É, dêem sugestões aqui nos comentários Exato É isso, gente Um beijo E até o próximo Tchau E aí